Fala galerinha ligada aqui no blog do Foot Rock Estamos aqui hoje galera com mais um episódio dos mistérios de GTA San Andreas Tem muita coisa pra investigar nesse jogo galera E essa série vem sendo aqui muito legal no canal, todo mundo tá curtindo bastante Então vamos que vamos galera, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui Um lugar escondido aqui no jogo É uma vala cheia de corpos galera, uma vala cheia de corpos ali De sacos de corpos, bem macabro mesmo Easter egg bem sombrio aqui da Rockstar Vamos lá então pessoal, vamos que vamos Vou mostrar pra galera, sejam bem-vindos todos, aí é o Foot Rock Todo mundo aqui no canal tem transmissões ao vivo toda terça e quinta às 9 horas da noite Sexta e sábado às 10 horas da noite galera Aqui tem muito futebol, tem lutas E aqui é o canal que o coro come galera, o canal que joga ao vivo Quem sabe mita na hora, mita ao vivo Bom que vamos pessoal, vocês podem ver que eu saí dali ó É do cemitério de aviões ali, que tem a pista de pouso clandestino Aí vocês vão vir aqui no meio dessas montanhas aqui ó Você vai vir no meio dessas montanhas Você vai ver que nesse lugarzinho aqui ó Vamos lá, é aqui mesmo ó Vamos ver, chegamos galera ó É um local bem escondido entre as montanhas aqui ó Podem ver o lugar como é que é, é um lugar bem escondido mesmo Tem essa caminhonetezinha aqui ó Que é uma caminhonete que eu não sei o que ela fica fazendo aqui Provavelmente o cara trouxe os corpos né, nessa caminhonete aqui e jogou ali dentro Vamos lá então, deixa eu mostrar pra galera O local que é no mapa ó Ó, é perto desse local aqui que tem um círculo aqui, tá vendo pessoal ó Tem esse círculo aqui, é bem nesse lugarzinho que eu tô aqui ó Vamos lá então velho, olha aqui dentro ó Que coisa maluca pessoal, olha só Aqui dentro tem uma vala aqui Cheio de sacos de corpos né, olha só Cheio de corpos aqui É, tem várias teorias sobre isso Umas pessoas falam que são alienígenas né Que são experiências aí lá da área 51 que jogaram aqui Né, alienígenas Outros falam que tem um serial killer no jogo Eu acho pessoal que isso aqui é coisa da máfia né Aqui no jogo, no GTA San Andreas tem muita Máfia né, tem a máfia Chinesa lá, tem várias missões de máfia no jogo Isso daqui é coisa de máfia né É, pra quem assistiu aqueles filmes lá do Poderoso Chefão Aqueles filmes de máfia que passavam muito antigamente né É, do Quentin Tarantino por exemplo Filmes daquele jeito lá tinha muito isso né Os caras abriu uma vala no deserto e jogaram todos os corpos dentro ó E olha só, tem Tem ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis corpos aqui dentro Então não dá pra saber o que é que tem aqui dentro Se são corpos mesmo, se é experiência científica Não sei Sei que é uma vala bem escondida Um buraco mesmo no meio do deserto E é um easter egg bem macabro né É uma coisa bem esquisita mesmo Tem algumas coisas bem pesadas nesse jogo aqui É umas coisas meio loucas né cara A Rockstar no GTA V ela pegou mais leve nos easter eggs dela São coisas mais engraçadas né Algumas coisas mais assim Mas aqui no GTA Sanandras meu amigo Aqui o couro come né cara Olha só É uma vala cheia de corpos pessoal Pra quem tiver aí Alguma teoria sobre isso Pra quem tiver alguma coisa É, alguma novidade sobre isso Alguém souber o significado disso Manda nos comentários aí meu amigo A gente vai debater aqui Na nossa série de mistérios do GTA A galera tá ajudando bastante fazer essa série aqui Tá bem legal as discussões aqui na Nos chats aqui do vídeo E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Mais um mistério de GTA V aí Que a gente mostrou aqui no canal E a galera muito obrigado a todo mundo Pelo apoio aí no canal A galera toda tá pirando o cabeção com essa série aqui Que vem sendo bem, bem legal galera Muito obrigado a todo mundo Participe aí das transmissões ao vivo Toda terça e quinta às 9 da noite Sexta e sábado às 10 da noite E aqui os inscritos são gente boa pra caramba E você pode vir na boa trocar ideia com a galera E você vai ser bem recebido Footrock é o canal da galera Muito obrigado a todo mundo pessoal E vida longa ao Footrock Valeu galera, fui!